Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo da Incubação. Meu nome é Matheus Borba, sou o CEO da Google Games Interactive hoje. E hoje eu vou estar passando para vocês aqui um conteúdo bem interessante sobre produto e publicação de jogos, onde vocês vão entender a melhor forma de desenvolver um produto, seja da criação inicial lá da Game Jam ou do evento que vocês estejam participando, ou mesmo fora do evento, quando vocês forem trabalhar com isso também. Tá bom, pessoal? Então a gente vai iniciar aqui na nossa apresentação dentro do desenvolvimento de games de forma sustentável. Dentro dessa forma sustentável, a gente fala também sobre a criação de produto, onde a gente precisa seguir algumas etapas e alguns processos para que vocês também foquem em desenvolver da melhor forma possível e entregar o melhor produto que, no seu caso e no caso de vocês, quem é o cliente de vocês é o jogador. Então, para que vocês consigam passar a melhor experiência para os jogadores de vocês. Tá bom, pessoal? Então, vamos aqui iniciar. Então, por onde que a gente inicia dentro do mercado de games? Vou falar um pouquinho da indústria. A indústria vem crescendo bastante no Brasil. Nessa reta final a gente conseguiu crescer bastante no número de estúdios. Então, agora o nosso foco aqui agora é como, nessa densidade de estúdios e vocês também, como que vocês podem desenvolver produtos melhores. E para isso, pessoal, eu vou dar algumas dicas aqui para vocês sobre esse desenvolvimento desse produto, que no caso de vocês é o jogo, seja disso. Eu vou passar aqui sobre a primeira coisa que vocês devem fazer antes de vocês desenvolverem um produto, ou seja, na apresentação até do pitch de vocês, é fazer uma pesquisa sobre a área. Porque normalmente na Game Jam, vocês vão desenvolver o produto ali em 48 horas e depois vocês vão vender. Nesse caso, vocês podem usar todo o conteúdo que vocês desenvolveram dentro de uma Game Jam ou dentro do evento da Game Jam para vocês construírem e conseguirem fazer com que esse conteúdo se transforme em um jogo também lá na frente. Muitas pessoas usam as mecânicas de um jogo que desenvolveu em uma Game Jam, transferem essas mecânicas para outro jogo. Então, eu vou falar também sobre essa reutilização de mecânicas dentro dos jogos. Então, a primeira coisa que vocês devem entender é sobre a pesquisa de mercado. Quem são as pessoas que jogam? Se realmente jogos estão entre os principais formas de entretenimento no país, a gente vê que sim, realmente, os jogos estão entre as principais formas de entretenimento. Então, dentro disso, as plataformas que os desenvolvedores normalmente e os jogadores visam muito, que é a plataforma do celular hoje em dia. Mas, por conta disso, pessoal, essa plataforma tem uma concorrência muito grande. E a gente vai falar no slide sobre as plataformas e como que vocês devem se posicionar com o produto de vocês dentro dessas plataformas. Então, aqui a gente vê que 86% dos brasileiros preferem jogar pelo celular. Até por uma questão de acessibilidade. Então, o produto de vocês precisam ser acessível para que essas pessoas consigam jogar no celular. Ah, mas eu estou fazendo um jogo na Unreal e é muito pesado. Então, o celular já vai ficar mais difícil de rodar. Claro que alguns celulares high-end, que a gente fala, né? Tipo o novo iPhone que está rodando, o Resident Evil Remake 4 Remake, vai conseguir rodar. Mas aí vocês vão perder uma quantidade de público muito grande, tá bom? E aí vocês vão estar priorizando um tipo de público. Isso não é ruim, tá? Mas nesse quesito aqui do público brasileiro, vocês vão perder muito. Que é onde um free-fire faz mais sucesso, né? Onde um produto mais simples consegue rodar em diversas plataformas e isso vai gerar muita acessibilidade para esse público, tá? As pessoas que priorizam o videogame na vida delas dentro do nosso país, é 43%. Isso é um número bem agradável, né? E bem legal para a gente ver. E a gente também vê aqui que 40% das pessoas se divertem pelo PC ainda. As pessoas achavam, né? Que há muito tempo atrás os celulares realmente iriam, e os consoles iriam acabar com os PCs, mas claro que isso não aconteceu, né? A gente vê que ainda o PC tem um crescimento muito forte no mercado, isso por conta das plataformas como Steam, né? Epic Game Store, que vem crescendo bastante e dando oportunidade para os desenvolvedores criarem produtos para essas plataformas. Então, pessoal, essas pesquisas aqui, nada mais nada é para vocês, como produtores de jogos, entenderem onde vocês vão publicar o jogo de vocês e como que vocês vão colocar esse produto numa plataforma mais específica para o seu público. Até a gente vê aqui que mais de 70% dos brasileiros são adeptos aos jogos eletrônicos, né? Então, a gente vê que muitas mulheres também estão dentro desse ponto e a gente vê que 53% desse público é mulher. Então, com esses dados, vocês conseguem desenvolver jogos pensados apenas para esse público, né? É bom publicar para um monte de gente, para várias pessoas, quererem pegar todos os públicos, mas, com isso, o jogo de vocês perde a autenticidade, né? Perde a identidade. Quando vocês publicam o jogo pensado em um estilo só de público, vocês vão conseguir trazer mais recursos de maneira com a qualidade maior. Por que eu falo isso? Porque um jogo, quando ele tenta agregar valor em todos os aspectos, ah, quero fazer um gráfico bom, quero fazer uma gameplay boa, isso vai pesando e acaba que em outros aspectos você vai perdendo isso. Então, quando a gente tem aqui, ó, vamos fazer um jogo pensado no público feminino, né? Um jogo mais adepto a esse tipo de público. Então, a gente consegue transferir o máximo de qualidade para esse tipo de jogo. Quando vocês querem agregar valor em um jogo que todo mundo vai jogar, ah, então tem mulher, tem homem, e aí a gente tem que fazer um jogo pensado em vários aspectos para todos os tipos de público, seja a idade, seja de todos os tipos de gêneros possíveis para que vocês tentem agregar valor, né, nesse público. Então, a gente vai conseguir com esses dados fazer exatamente isso, entender o que os jogadores querem e o que eles não querem, tá? Mas vocês têm que entender o seguinte, ah, só 33% dos gamers se consideram hardcore, mas aí é o seguinte, desses 33%, a maioria dos hardcores têm uma cultura de comprar o jogo, certo? Os gamers casuais não têm tanta essa cultura de comprar. O que eu falo, a cultura de comprar? No celular é muito mais acessível vocês publicarem o jogo free-to-play, que aí vocês vão ter uma demanda mais de público, vocês vão ter mais pessoas dentro do aplicativo de vocês, e é onde vocês vão conseguir utilizar metodologias de monetização mais acessível e mais fácil de lidar com esse público que não quer pagar pelo seu jogo, mas quer jogar seu jogo, né, mesmo utilizando um sistema de monetização ali com anúncio, né, que a pessoa joga e tem anúncio, joga uma partida e aparece outro anúncio. Os gamers casuais são muito mais adeptos a esse tipo de monetização, tá? Agora os gamers hardcores não, eles têm que estar focados 100% gameplay, história, muito bem alinhada, muito bem definida, eles vão sentar ali e passar várias e várias e várias horas jogando um jogo. O gamer casual não, é aquele jogo onde ele vai jogar rapidamente, né, vai estar ali no metrô, vai estar jogando, depois sai, joga outro dia, então tem algumas estratégias que vocês podem pensar para cada um desses tipos de jogadores, tá bom, pessoal? Então, a pesquisa vai servir exatamente para isso, tá? Então, primeiramente, normalmente as pessoas, elas querem começar dentro do mercado de games, a criação de produtos, já criando um produto, publicando, beleza, isso é legal, mas como vocês estão participando da Game Jam Plus e o mais incrível que é o Network, essa participação nesses eventos vai trazer com que vocês tenham uma experiência, muito, muito grande na parte do business, que é o negócio, olha, como é que meu jogo vai para esse público? Então, a ideia de reunir vocês, a ideia do evento em si, né, para trazer essa parte de produtos é para vocês entenderem o que cada coisa a gente pode fazer, seja a criação para público feminino, seja a criação para um público mais hardcore, um público casual, a gente vai conseguir definir e promover os jogos de forma muito mais inteligente, vocês participando, de eventos como esse, a gente consegue tracionar, criar novas ideias dentro do evento, agora não, quando a gente está ali normalmente nos nossos dia a dia, quase não surge tanta inspiração como nesses eventos para a gente conseguir participar, seja de game jam, seja de comunidade, seja de eventos, de games como BGS, League Fashion, né, isso vai trazer para vocês uma nova perspectiva do que o pessoal quer e o que as pessoas não querem jogar. Então, muitos desses eventos servem para isso, para vocês enxergarem e adquirirem essa experiência aí, tá bom, pessoal? Então, eu vou falar aqui um pouquinho dos softwares gratuitos que normalmente vocês podem utilizar para estarem desenvolvendo esses produtos, certo? A gente tem aqui o Blender, que é um dos mais conhecidos, né, vocês vão conseguir criar eles de forma open source, tem o Krita também, né, a gente tem a Unity aqui que a maioria das pessoas que participam do evento da Game Jam Plus usa a Unity, né, por um fator de acessibilidade e a Unreal, porque a Unreal ela é um pouco mais pesada, né, então a gente tem ali o pessoal que tem computadores com a placa de vídeo melhor utilizando a Unreal. não quer dizer que um é melhor que a outra, tá? As duas têm as funções diferentes, acredito que vocês vão se dar muito bem com a Unity, até pelo fator dela ser uma plataforma onde, no Android e iOS, vocês, na forma mobile, né, na plataforma mobile vocês vão conseguir desenvolver de forma muito melhor os jogos mobiles, tá? Então, outras coisas, né, que a gente fala muito no nosso mercado, na criação de produtos, e o que agrega muito valor quando a gente vai desenvolver o jogo é os assets, né? Vou falar aqui da venda dos assets, mas focando bem nos assets aqui, quando vocês vão vender algum asset ou vocês compram algum asset, pra vocês que estão criando um produto e vocês querem que o custo de produção seja menor, esse é a melhor forma possível de vocês baratear o custo de vocês, tá? Por que que eu falo isso? que às vezes não vai ter um asset relacionado a seu jogo, mas vai ter assets similares, então, eu recomendo vocês comprarem o máximo de assets ou pegarem, né, os assets que são gratuitos, porque a maioria dessas plataformas todo mês elas oferecem assets gratuitos pra vocês, principalmente a Epic Games, tá? Todo mês saem assets gratuitos, então dessas plataformas que eu quero que vocês extraiam aqui, pessoal, é que dentro da produção do produto de vocês, vocês vão conseguir aí baratear o jogo em torno de 20 a 25% do custo de produção utilizando assets. Vocês podem pegar um asset que às vezes não tem tanto a ver assim com o jogo de vocês e fazerem algumas alterações dependendo do tipo de licença que o asset utiliza, tá? Tem standard, tem editorial que é que vocês vão conseguir modificar e não vão ter problemas de licença com os assets. Então, pra vocês que estão criando o jogo, essa é uma das formas de vocês baratearem o custo de produção de vocês, tá pessoal? Então aqui, eu vou falar um pouquinho agora sobre as plataformas e sobre por onde vocês podem começar, que esse é um assunto muito badalado hoje no nosso mercado de games, e muito complexo também, tá? Até porque quando a gente vê muitas dessas plataformas, elas não são acessíveis, principalmente Nintendo Switch, Xbox e Playstation. é muito difícil pegar os kits desses videogames, tá? Então, com isso, pra vocês conseguirem pegar a maioria desses kits, vocês têm que pagar, tá? O Xbox não, o Xbox ainda dá um suporte ali, mas o Playstation, né, a gente vê aí que fica em torno de 10 mil reais pra gente pegar um kit dele. O Xbox também cobra, tá? Eu vou falar aqui que o Xbox não cobra, mas ele cobra. É em torno de 1.500 dólares pra vocês pegarem o kit novo do Series S, e Series X, tá? Então, pra vocês conseguirem pegar os novos kits da Microsoft, vocês vão ter que pagar. Mas os antigos kits do Xbox One, vocês vão receber de graça caso vocês passem no ID Xbox, que é o programa onde vocês vão conseguir serem produtores oficiais ou desenvolvedores licenciados pra comercializar dentro das plataformas da Microsoft. Vocês vão conseguir também vender dentro da Microsoft da Microsoft Store, tá bom? Então, assim, vou começar aqui minha recomendação máxima pra vocês e muita gente começa pela Google Play, tá? A Google Play, ela tem uma das coisas mais interessantes que é a quantidade de usuários dentro dela. Claro, a gente tem um bilhão de pessoas dentro da Google Play, né? Até mais. Por conta que o Android tem muito usuário e o iOS a mesma coisa. O iOS tem muito usuário. Só que dentro dessas plataformas, pessoal, a gente precisa ter um sistema de monetização totalmente diferente. O sistema de vendas dessas plataformas é o seguinte, você publica seu jogo lá, a plataforma fica com 30%, mas ela não te ajuda a divulgar seu jogo lá dentro, tá bom? Ela não vai ajudar a divulgar seu jogo lá dentro. E como é que a gente vai divulgar o nosso jogo dentro da Google Play e do iOS? tudo via anúncio, tá, pessoal? Vocês vão ter que criar campanhas de anúncios onde vocês vão ter que pagar 50, 100, 200 reais. Você escolhe o valor aí mensal pra que você traga tráfego, tráfego de pessoas pra dentro da plataforma, né? Você consiga trazer pessoas pra dentro da plataforma. Pelo jogo ser gratuito, dependendo do sistema de monetização que vocês usarem, a maioria das pessoas vão baixar. A gente tem aí em torno de 20% a 30% de conversão do público, dependendo do CPA e o CPC de vocês, que é o custo por clique, depende muito. E isso tá dentro também da questão do marketing, tá bom? Então, vou fazer um resumão aqui. Essas duas plataformas vocês terão, o iOS e a Google Play vocês terão que criar dessa forma, tendo que ranquear o seu produto fazendo anúncio. Claro, tem a forma orgânica de vocês fazerem no TikTok, tem a forma de vocês mostrarem o jogo nas redes sociais, mas nem sempre vocês serão influencers ou serão pessoas que serão boas na comunicação, tá? E pra isso, nem todo jogo você vai ver um influencer fazendo vídeo sobre ele, tá? Então, isso não existe muito no nosso mercado. Claro que uma pessoa que tem uma comunicação dentro dessas redes sociais vai conseguir se diferenciar, pessoal, mas isso não é um fator que vai fazer você vender o jogo ou vai fazer a pessoa baixar seu jogo, não. Porque a gente vê que tem empresas que fazem esse sistema mais tradicional de pagar pra ter o seu jogo ranqueado dentro da plataforma ou dentro dos jogos ali que são recomendações pro tipo de público que você vai vender ou colocar ali pro pessoal baixar. E aí dentro do aplicativo você vai ter seu sistema de monetização, seja free to play, seja a pessoa paga pra tirar um anúncio, também tem isso, a pessoa lá dentro ela pode ela pode comprar itens, né? Então tem bastante formas de você monetizar isso. Então eu recomendo que vocês não iniciem pela Google Play e nem pelo iOS, tá? São duas plataformas que se você não tem um budget ou não tem uma comunidade muito grande, eu não recomendo. Eu recomendo se você tiver um TikTok ou tiver uma comunidade muito grande com mil, duas mil, cinco mil, dez mil pessoas, dentro dessa comunidade e mais de cinquenta mil seguidores no TikTok, aí eu recomendo vocês publicarem o jogo de vocês dentro da Google Play. Contanto que seja um jogo simples e que rode nos demais dispositivos, tá bom? Então qual que é a minha recomendação aqui pessoal pra vocês? Primeira coisa, vou falar sobre a Steam. Por que que eu vou falar sobre a Steam agora? A Steam ainda tem um sistema que ajuda muito a gente. Não quer dizer que ela vai fazer milagre, tá? Ela não vai fazer milagre pra gente. Beleza? Mas ela consegue fazer uma das coisas que eu acho super interessante que é colocar seu jogo no topo quando ele vende. Quando ele começa a ser vendido, seu jogo sempre vai aparecer ali entre os primeiros de recomendação e visão. Então mesmo a Steam pegando 30%, ela ajuda a vender seu jogo. Os eventos, campanhas promocionais, descontos, então tem bastante coisa. Então a primeira coisa que você tem que vender é que dentro da Steam também tem muita concorrência. mas se você tem algo diferenciado e consegue sobrepor dentro do mercado ali, utilizando as tags, utilizando os preços mais acessíveis para aquele tipo de público que quer jogar o estilo de jogo, mas nesse estilo de jogo todos os jogos são mais caros, né? Vocês usando estratégias também ali dentro de sempre estar conversando com a comunidade, a geração de wishlist. o que é a geração de wishlist que eu vou falar agora para vocês? Dentro da Steam a gente tem como se fosse um pré-registro. Não é um pré-registro, mas a pessoa coloca na lista de desejo dela como se fosse o carrinho. Ah, mas ela não vai comprar o jogo naquele momento, tá? Por que a lista de desejo é tão boa assim? A lista de desejo ela vai te trazer uma das coisas que é bem legal. Ela vai te trazer uma previsão ou uma previsibilidade que a gente chama no mundo dos negócios de quanto que você vai vender. A taxa da wishlist normalmente ela chega até 12,5%. Isso é o que a gente já viu. A gente consegue chegar em 12,5%. Vai de 7% a 12,5%. Quando você faz uma página muito boa um marketing muito bem alinhado com o seu público e você consegue ir algumas wishlists. Ah, Matheus qual que é a média de wishlist que você acha que é legal pra publicar o jogo? Olha, pessoal dependendo do jogo se for um jogo muito simples e vocês não podem demorar também muito pra pegar o wishlist porque se passar um ano o cara que colocou o wishlist lá atrás ele já não vai comprar o jogo. Então eu recomendo que em 6 meses vocês publiquem o jogo e com a média de até 5 mil wishlist eu acho ideal. Se vocês não conseguirem isso em 6 meses vocês tiverem 2 mil wishlists tá tudo bem. Então um exemplo dessas 5 mil wishlists no primeiro dia ou na primeira semana vocês vão vender em torno de 500 contas tá? É 10% de conversão sempre façam essa conta aí. Se vocês tiverem 10 mil wishlists vai ser mil vendas no primeiro dia. Então vocês já vão estar ciente de quanto vocês vão ganhar no primeiro dia ali ou no primeiro mês ou na primeira semana. é uma média bem legal normalmente acontece é muito difícil isso não acontecer e todos os jogos que a gente já publicou ou dos colegas que a gente trabalha essa média é bem realista. Então a Steam nesse ponto ela vai servir pra isso pra te ajudar a impulsionar e fazer uma monetização ali bem realista. Beleza? Vocês vão conseguir fazer no mínimo pessoal no mínimo umas 500 cópias ali com um jogo legal bem polido bem feito bem posicionado das redes no mínimo vocês vão conseguir vender umas 500 a mil cópias assim tranquilamente ok? Então com um preço justo de 8 reais 10 reais a galera vai ser bem adepta dependendo dos custos da sua produção tá bom? Vocês podem colocar 2 reais 3 reais dependendo da promoção vale a pena colocar deixar o jogo com o valor mais cheio 10 reais 12 reais e sempre nas promoções é colocarem a 50% de promoção 60% é uma boa estratégia funciona bem e aí vocês vão conseguir monetizar de forma mais real dentro da Steam Por que que é o pontapé inicial? Porque aqui vocês vão conseguir monetizar aqui vocês vão conseguir dinheiro pras outras plataformas depois que vocês publicarem na Steam a primeira plataforma que vocês devem colocar na cabeça é o Nintendo Switch ou Xbox essas duas plataformas vão fazer com que vocês cheguem aí no mínimo a 5 mil vendas a 10 mil vendas esses números vão fazer com que vocês consigam entrar nesse mercado de forma muito mais acessível e muito mais escalável o jogo que não vender bem na Steam a gente já entendeu que no Xbox Nintendo Switch talvez ele possa vender bem tá isso acontece então assim as vezes não vende bem você tem um jogo lá de 2016 ah não vou colocar no Xbox não porque não vendeu bem na Steam acontece que alguns jogos no Nintendo Switch são muito mais adeptos do que na Steam beleza o público pessoal de PC muda muito com o público de console tá então tem muitos jogos que não funcionam no PC beleza muitos jogos que vão funcionar bem no Playstation no Nintendo Switch jogos mais fofinhos que eu acho que é muita cara do Nintendo Switch né jogos que são muito co-op pra família esses jogos que se dão muito bem no Nintendo Switch porque eu acredito que cada console tem o seu foco foco do Xbox com certeza é o multiplayer a multiplataforma a gente sabe que no Xbox é muito legal jogar online né é bem estável é uma plataforma muito boa pra jogar multiplayer e multiplataforma multijogador né no caso e a gente vai falar agora no Playstation são jogos assim com a qualidade extrema né jogos com como jogos brasileiros que foram pro Playstation como a Fobia né outros jogos aí também serão vendidos lá e e ter uma gama uma qualidade muito acima do mercado que a gente vê no Brasil então a Playstation ela é como se fosse os céus da venda dos jogos onde vocês vão conseguir ter bastante vendas e ter bastante recurso pra continuar desenvolvendo os jogos de vocês então pessoal pra resumir a plataforma que vocês devem realmente iniciar a minha dica master é a Steam né com a visão ali bem focada no público alvo de vocês do jogo de vocês se for jogo de ação façam só jogo de ação dentro da Steam não fica fazendo um jogo de carro depois faça um jogo de 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 surf né não faça nada a coisa que não tem nada a ver porque o público pessoal da Wishlist vocês vão conseguir sempre estar agregando valor nos outros jogos que vem então se você quer fazer um jogo de ação RPG continue fazendo jogos de ação RPG durante uma gama de tempo ali se for jogos minimalistas continue fazendo jogos minimalistas e continue publicando o seu estilo de jogo dentro das plataformas pra que o público também entenda de fato que tipo de jogo e que tipo de posicionamento você quer ter dentro dessas plataformas então pessoal a gente finaliza aqui dessa parte de plataformas e publicação que focando em um estilo de jogo o seu estúdio vai estar muito mais preparado pra se portar melhor em essas outras plataformas e vai estar muito bem preparado vai ter custo de produção menor porque todas as vezes vocês vão poder reutilizar alguns assets passados reutilizar mecânicas passadas então com isso vocês vão conseguir desenvolver de forma muito mais escalável utilizando e reutilizando recursos o jogo que custava 50 mil pra ser feito agora vai custar 25 beleza e aí o que vai acontecer o jogo custou 50 mil o primeiro jogo custou 50 mil pra ser feito o outro custou 25 mil pra você vender você não vai precisar mais vender 10 mil cópias pra pagar seu jogo a 5 reais você vai precisar vender 5 mil cópias ok então você começa a diminuir a distância entre o lucro tá então a importância do lucro aqui é pra que vocês tenham lucro consiga se monetizar consiga melhorar o jogo de vocês consigam comprar equipamento que são os kits beleza então o lucro vai ajudar vocês nisso tá então o nosso foco aqui pessoal não é fazer jogos triple A ou fazer jogos que são impossíveis de fazer aqui a gente tem que desenvolver jogos menores quando vocês começarem a desenvolver jogos menores vocês vão começar a não dar mais tiro no escuro uma das coisas que acontece que eu vou falar pra vocês agora é que toda vez que vocês começam a desenvolver um jogo vocês tem a preocupação se o jogo vai vender ou não quando vocês começam a desenvolver uma gama de jogos simples vocês começam a ter números né números que vocês vão usar pra atrair investidores números que vocês vão usar pra usar como benefício em desenvolver o jogo ah o cara não gostou daquele co-op no jogo pra que você vai desenvolver no próximo tira o co-op foca no que o público quer e vocês só vão descobrir pessoal o que o público quer publicando o jogo recebendo feedback de quem paga pelo seu jogo tá não é em evento recebendo feedback das pessoas que estão ali isso é legal é bom mas aquele feedback é muito superficial porque as pessoas que estão ali não vai ter coragem de falar exatamente o que elas estão pensando a pessoa que não te conhece ela não tá nem aí ela vai falar o que pensa o que realmente é real e é isso entendeu então muito dos testes que são feitos são de pessoas que não conhecem o dono ou dono do jogo certo então isso é muito importante tá muito importante mesmo então aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso porque vocês estão numa game game e a diferença o diferencial de vocês em estar desenvolvendo jogos simples mesmo que vocês tenham uma equipe de 10 pessoas pessoal não agora a gente tem 10 pessoas a gente vai fazer um jogo gigante não a intenção aqui não é o tamanho do jogo mas é em finalizar o jogo e ir passando por etapas se eu ter um cara que é especialista em criar personagens né eu vou ter um personagem muito mais bem alinhado com o que eu quero se eu sou o cara que tá fazendo um jogo sozinho eu vou fazer o personagem eu vou fazer a programação eu vou fazer a arte fazer vídeo portabilidade vai ficar meia boca não vai ficar o padrão que as pessoas querem jogar seu jogo é possível fazer? é possível trabalhando em equipe vocês vão ter muito mais autonomia em fazer um projeto muito melhor e com a qualidade acima do mercado tá acima que o mercado nacional né normalmente faz então com isso vocês vão conseguir trazer novas experiências de gráficas novas experiências em multiplayer porque vai ter um cara ali que vai entender do multiplayer portabilidade eu já vi pessoas fazerem portabilidade no Nintendo Switch e dentro do jogo cara fazer coisas geniais como sei lá o jogo do gatinho colocar em um botão um miado de gato porque isso é isso é experiência do usuário quando vocês tem uma equipe as pessoas pensam em cada detalhe e esses detalhes vão fazer a diferença pra que o jogo de vocês vendam né e vocês consigam também receber o feedback correto pra vocês saberem como melhorar a equipe como melhorar os processos da equipe e assim aos poucos vocês vão melhorando o projeto vão melhorando a equipe a equipe vai ganhando mais experiência vocês vão conseguir desenvolver produtos melhores a longo prazo tá o foco aqui sempre a longo prazo beleza eu sei que as vezes é difícil uma conversa entre programador animador que as vezes alguns tem um ruído na comunicação mas com o tempo vocês vão conseguir desenvolver melhor esse tato né essa forma de se comunicar e aí desenvolver um bom trabalho em jogos menores não é porque a equipe de vocês é grande que vocês tem que desenvolver um GTA não não é isso é fazer o simples muito muito bem feito certo a gente vê que a a Nintendo ela tem os jogos dela é um jogo difícil de ser feito é mas sempre estilizado sempre da forma mais simples só que os simples delas são coisas muito bem detalhadas animação o passo né tem todo um detalhe ali que por conta de ter uma equipe trabalhando em cima dos mínimos detalhes fica muito bem feito tá então essa é a importância aí de vocês entenderem né ainda mais que vocês estão participando de um evento como esse a importância de um trabalho em equipe tá bom pessoal agora como entender melhor pra vocês entenderem as comunidades estão aí né pra vocês a gente tem a nossa própria comunidade também da Game Jam Plus vocês podem entrar podem participar podem mostrar os jogos de vocês né os eventos também que a gente sempre tá fazendo né a gente tem demais conteúdos ao vivo né real demonstrativo etapas do desenvolvimento também tá saindo bastante coisa nas coisas da Game Jam Plus então vocês podem acessar vão conseguir entender como que funcionam as coisas também às vezes vocês querem tem pessoas que são da área do marketing né e não querem trabalhar em si só com desenvolvimento querem fazer só a parte ali de como que eu vou vender isso como que eu vou chegar num streamer como é que eu vou preparar esse produto pra que eu possa vender ele então tem pessoas na parte de advocacia também você que é advogado pra vender né como é que eu vou da melhor forma possível assegurar o direito da IP do meu jogo como é que eu vou deixar mais seguro uma negociação com uma publisher que às vezes faz uma negociação muito mal feita e acaba que perde os direitos da IP pessoal isso acontece então tem espaço pra todo mundo vocês que estão assistindo né tem espaço pra que vocês entendam melhor cada etapa tá faltando gente no mercado então a gente precisa entender essas comunidades entender o que que cada um pode agregar valor dentro das etapas do desenvolvimento e pessoal da publicação do jogo tá então a participação em comunidades né a Google Games também que é a minha empresa a gente faz um trabalho desse né a gente tem um trabalho especializado tá em comunidades né então pra você aí que quiser nos conhecer tem o meu linkedin aí você pode entrar em contato tem meu instagram também matheusborba que me deve e agradeço aí pela participação de todos espero que vocês tenham entendido um pouco caso vocês não tenham alguma dúvida podem entrar em contato podem perguntar podem é né a gente pode marcar uma reunião também pra que vocês possam aprender mais sobre o conteúdo então pra que vocês possam vender de forma escalável o seu produto o seu jogo faça coisas simples publique em uma plataforma como steam inicialmente capte recurso da steam leve esses números pra investidores onde vocês vão ter números reais vocês não vão ter que ficar pegando números da internet de outros jogos vocês já vão ter a sua experiência e com a sua experiência vocês podem agregar muito mais valor em um pitch realista tá bom pessoal agradeço aí pela participação e até mais valeu e aí a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter